Olá piloto, aqui é o Alexandre Odo. Vamos falar hoje sobre mais um defeito, como lidar com mais um defeito na pilotagem com seu kart. Seria a saída de frente. Bom, se o seu kart sai de frente, você já passou por essa situação? Bom, se você já passou por essa situação, como você lidou com isso? Escreva aqui nos comentários abaixo, vamos compartilhar isso com outros pilotos aí. Mas hoje eu vou tentar aqui ensinar para vocês como lidar com esse defeito. Bom, o que é a saída de frente? Saída de frente é quando você freia, vai fazer a tomada da curva e você coloca o kart para ir para a tangência da curva e ele não vai. Ele meio que quer seguir reto. Você vira e ele segue reto. Isso é uma saída de frente. Ela acontece na entrada da curva ou na saída da curva. Quando você reacelera e você quer que o kart saia na próxima zebra ali, de saída de curva, ele não sai. Ele sai mais um pouco antes da zebra. Então, assim, ele sai para fora da pista. Isso, essas são as saídas de frente. Na entrada de curva ou na saída de curva? Bom, na entrada de curva, a saída de frente, normalmente, sempre atrapalha. É diferente da de traseira que, às vezes, ela pode te ajudar a colocar o kart mais reto. Mas a saída de frente na entrada de curva, ela normalmente atrapalha a sua tocada. Bom, o que você deve fazer no caso do seu kart estar com essa tendência de saída de frente? Primeiro, abrir um pouco mais para fazer a tomada de curva. Então, se você tiver espaço na pista ou você está fazendo muito por dentro, ele pode sair de frente. Então, você tenta fazer uma abertura maior na tomada de curva. Então, pode te ajudar. Outro processo que você pode fazer é virar mais rápido um pouquinho o volante. Então, assim, você abre mais e vira mais rápido para que tente corrigir essa saída de frente. Outra coisa que você pode fazer é antecipar um pouco o ponto de freada. Então, se você freia muito dentro e aí a adrença já fora ali do traçado normal é ruim, ele vai escorregar as rodas e vai sair de frente. Então, experimenta frear um pouquinho antes para você tomar a curva um pouquinho antes. Antecipar um pouco a tomada de curva. Você pode antecipar o ponto de freada e também o ponto de curva. Bom, de forma geral, reduzir a velocidade de entrada de curva para ele sair menos de frente. Isso aí, por tentativa e erro, você vai tentando ser mais lento na entrada, mas o mínimo possível, o mínimo possível para que ele não escape de frente. Bom, se a saída de frente for na saída de curva, você pode acelerar, quer dizer, você acelera e ele sai de frente. Então, você pode o quê? Acelerar um pouquinho menos, gradativamente, ou seja, mais gradativamente. Porque se você pegar e dar uma patada de vez, está na tangência, está zero aceleração. E aí, entrou na tangência, você plafit 100% de aceleração de uma vez, isso pode fazer com que dê muita tração e aí o kart escapa de frente. Então, você dosa um pouquinho o acelerador e vê se essa tendência de saída de frente, ela encerra, ela cabe. Então, assim, tem outras técnicas aí que você pode adotar, mas basicamente, com essas pequenas dicas aí, você consegue melhorar o seu traçado, melhorar essa tendência de sair de frente e adaptar a sua pilotagem a isso. Ok? Bom, estou participando de mais um projeto aí do kartismo, que é a Semana do Kart. Caso você tenha interesse, nós vamos falar aí nessa Semana do Kart, um evento online gratuito. Vamos falar, vamos ter palestras, apresentações, entrevistas sobre a parte técnica, a parte de carreira de piloto, sobre postura do piloto, sobre patrocínios. Então, assim, é uma semana muito intensa de informações que vão aí ajudar a fomentar o esporte no Brasil. Então, conto com a sua participação lá, basta inscrever-se aqui nesse link abaixo e nos encontramos também na Semana do Kart. Transcrição e Legendas Pedro Negri